Bem, gente, vlogzinho do Imposto de Camila Coelho, tá? Agora vou ir pôr pra luz. Eu tô aqui na rua, não sei nem como é que tá o encadramento. Tô com garrafinha, tô com sede, tudo descabelado, fedendo a fumaça, né? Eu passei na fumaça ali. Peguei engarrafamento, tô chegando agora num lugar, num lugar, num lugar, no lugar, pra eu falei tudo errado. Chegando agora num lugar, tá? Que é o Mundo do Cabelereiro Primer. Deixa eu mostrar aqui pra vocês onde é que vai tá acontecendo o babado, tá? É aqui o lugar que eu tô chegando. E depois eu gravo pra vocês, tá? Tchau. Gente, a Camila Coelho tá chegando. Gente, aqui é o lugar, tá? Obrigado. Aqui são as meninas que vieram. Dê um tchau, menina. Esse é o meu vlog. Oi. Tudo bem? E aqui é as meninas que vão encontrar a Camila. Todo mundo aqui é ansioso. Um espaço bem bacana. E aí é o esposo de Camila. Camila. E gente, eu tô gravando porque eu tava gravando no Zoom. Essa apareceu minha cara, assim, bem grandona. Ninguém merece. Tá gravando? Tá bom? Tá bom. Obrigado. E aí eu tô aqui na fila esperando pra falar com Camila Coelho. Eu tô... Não sei o que eu vou falar. Menina, a gente não vai falar o quê? Eu não sei o que eu vou falar. Eu tô aqui. Não sei o que eu vou falar. Eu não sei, né? Enfim, aí tem um pouquinho a gente. Tá aqui no encontrinho. Chegaram agora na fila. As meninas estão escondendo pra não aparecer no vlog, né? Mas enfim. E aí eu não sei o que eu vou falar. Tá tendo sorteio também. A gente ganhou uma senhazinha. Tá tendo sorteio e tal. E, né, eu vou gravando pra vocês aqui como é que tá sendo o babado. Ah, não. E aí eu vou gravando pra vocês aqui. E aí eu vou gravando pra vocês aqui. E aí a gente resolveu, eu sempre fui muito apaixonada por máscara reparadora. com essa máscara hidratária. E sempre fui muito chato por produtos hidratados na mente. E foi aí que a gente decidiu ver esse pouco, ver essas lutas. E saiu, nasceu, na R&M, que é a que eu amo. Enfim, esse relacionamento foi muito boa e muito gostoso. Você passou por atenção? Um pouco. Assim, porque eu mesmo compartilhei com elas os produtos que eu mais gostava e participei da trovação. Então, enquanto eu fui testando, ela ia me mandando sempre. E o dia que eu pensei, aí ela começou a me mandar sem nomes, sabe? E eu falei, então, essa que você mandou no hotel dessa vez é a máscara. Ela falou assim, ah, então é a da foto que a gente tá tentando. E aí, foi, era a referência que eu trouxe aqui, acho que foi um tempinho, assim, fazia pra fazer. É a melhor máscara que você se usa. É, eu só uso ela no cabelo. E como eu falei, é uma máscara que a gente tinha que era tão legal. E eu queria que a gente não tivesse, assim, né, com o livro acabado. Pra ser uma máscara que você pode usar no lugar, você não funciona todo mundo, toda vez. Eu, sei lá, eu preciso disso porque eu tô sempre fazendo alguma coisa de cabelo. Então, quando eu não uso, aí já chegou assim de acabar e eu futei. Eu tenho que usar um computador normal, mas eu não sei o que é. Eu, sei lá, eu trabalho muito hoje, não falo em casa, mas família, ter filhos é quase um super impacto nos dois anos. E o micro também pra aqui. E a gente quer muito que planeje isso, então daqui a cinco anos, talvez eu já tenha filha de dois, três anos. E o segmento do blog vai entrar também? É, eu acho que o blog, ele continua, independente do que eu fizer, eu quero continuar com o blog, eu tenho uma paixão muito grande. Não, mas vai entrar um dia, vai entrar. Sim, então é isso que eu ia falar, vai, eu acho que entra, vai entrar tudo, vai entrar, vai entrar, sei lá, vai entrar tudo. Eu acho que o blog vai, ao decorrer do tempo, ele vai seguindo o que também as leitoras escutem, né. Então, se eu ver as leitoras gostarem, eu soube o que seria. Tchau.